Estamos então com o Alain dos Santos, agora ao vivo do Capitólio. Me escuta, Pedro? Estamos escutando? Bom, perfeito. Alain, primeiro de tudo, muito obrigado por se dispor a conversar conosco. Você que tem passado por um período, bom, a imprensa brasileira dá conta de cobrir, mas talvez não de explicar o que o senhor tem passado. Qual a importância dessa coletiva de imprensa hoje e desse movimento que está sendo feito para trazer atenção ao Estado de Direito no Brasil? A conferência que teve aqui agora, a coletiva de imprensa, ela é um ato de resistência porque, na verdade, deveria ser uma denúncia dentro de uma comissão na Casa Legislativa dos Estados Unidos. O fato de não poder ter a comissão já é um sinal do que já acontece no Brasil hoje e por que eles não querem que seja dito. Ou seja, a informação sendo levada para fora do Brasil e levada, sobretudo, para os Estados Unidos e América, informando a todo mundo o que está acontecendo no Brasil e na ditadura judiciária do Alexandre de Moraes, mostra bem o medo que eles têm que as pessoas sejam informadas. Então, aqui está o princípio basilar do comunismo. Eles não podem noticiar o que acontece dentro dos quatro muros que eles controlam. As pessoas não sabem o que acontece na China, as pessoas não sabem o que acontece de fato em Cuba, as pessoas não sabem o que acontece direito na Angola, as pessoas não sabem direito o que acontece na Coreia do Norte. E é assim que acontece. Os comunistas conseguem operar naturalmente no mundo inteiro, desde que suas ações estejam trancadas num quintal onde eles têm todo o controle da informação. E a gente pode lembrar um pouco do que o Stalin já fazia, o próprio Lenin e Stalin, eles trancavam as informações das suas atrocidades e assim o mundo não sabia o que eles estavam fazendo direito. Então, transmitir para o mundo o que está sendo feito no Brasil, os casos de tortura, hoje vai lembrar daqui a morte do Clérison, nosso querido Clézão. Então, o mundo precisa saber que nós temos vítimas, ou seja, a Luciana de Moraes já tem sangue nas mãos com a morte do Clézão. E não só isso, como atrocidades de tortura feitas ao Daniel Silveira, deputado federal, que recebeu o perdão presidencial e jamais poderia ter sido enviado para a cadeia, está preso. E tantas outras pessoas que estão presas e no exílio, como é o meu caso. Essas informações ainda não chegaram, ainda não foram divulgadas nos Estados Unidos e isso precisa ser conhecido. Então, levar essa informação para o mundo é de extrema importância.